MÚSICA 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 Ai, que tristeza esta mina tristeza. Que aqui está e não existe. O que é, pá? O povo! O que é que é isso? Lá vem ao mar! Acuda-o! Camilo! Aventar aí, Camilo! Não te ouviram, a miúda? Eu vou-te lixar! Ai, nunca mais peço os pés dentro de um barco! Ó pá, vai vender água nos salavados! Mas acalma-te, o que é que tu não viste o que é que ela fez? Eu vou-te embora da fora, pá! É pá, tu já sabes que a miúda tem mal feitiço! Acalma-te! Ela tem mal feitiço, mas quem foi embora da fora? Eu não foste tu, pois não! Está-me a ver o que eu estou a dizer? Eu vou-te embora, hein? Viva! Vai-te embora, vai, pá! Ai, que cheirinho, tem um lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos Ai, que cheirinho, tem um delicrinho da esperança que tu me atiras aos olhos Ai, que cheirinho, tem as roupas do ninho que tu estendes nas janelas Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que danciscas com elas Tua boca cheira a carago e teu corpo assegurei-a Olá! Olá, Nádia! Olá, então! Louros! Sim! O Tony! O quê? O Tony! Oh, filha, já foi para o campeonato de surfar de tempos! Ai, o campeonato era hoje! Sim! Ai, eu troquei-me toda com as noites no mar! Mas se fores a correr, ainda apanhas a vez de Matias! Ah, filha! Ela põe o fio no canhão! Boa, obrigada! Ah, vou tirar uma! Esta rapazinha parece um furacão! Pois olha, quando eu era nova, ainda era pior que ela! E ainda és, meu amor! Ai, ai, eu só falo assim quando quero alguma coisa! Então, e a propósito de querer? O que é que vai hoje, Floriano? Uma compota de morango! Morango, quero, quero! Quer provar este? Quer! Tudo feitinho por mim! Floriano, Hermelinda, como é que estão? Vamos lá! Olha, a tua filha saiu agora mesmo daqui! Foi ver o Matias no canhão! Muito obrigada! O Matias! Aqui está esta por conta da casa! Oh! Tu és digno! Não, não, não! Ei! Ai, eu! Glória! Ai! Ai, rica, estou aqui com o coração nas mãos! Calma, tias! Mai tu me feis! Tu vais jogar! Tu vas jogar! Tu vais jogar! Tu vais jogar! Tu vais jogar! Bora, Matias! Bora! Vai! 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 Estão a vê-lo? Ele agora está ali na máquina de lavar. O problema é que não desfazes. Tony, cala-te. O teu irmão não está a respirar. Não, calma. Por que é que ele se mete nestas coisas? Faz uma coisa que ajuda. Para de respirar também. Faz bem que ele aguenta muito mais do que a gente pensa. Nossa Senhora da Nazaré, é onde é que ele está. Calma. Eu aguento mais. Está ali, está ali, está ali. Olha. Olha, Mati. Olha, Mati. Eu vou atrás. Olha, olha, vai tentar também. Olha! Olha! Olha, olha! Olha... É isso que é da puta. É isso que é da puta. Gente, é isso que é da puta. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. É aquela que é dobre. Essa é aquela maior. Onde está ali. A tua mãe, a tua mãe sentiu-se mal no mercado. A senhora! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Mãe, 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 mãe! Mãe, está tudo bem? Sim? Está tudo bem? Como é que aconteceu? Ela estava a fazer compras e caiu. Eu ainda tentei ajudar, mas ela começou com convulsões e eu achei melhor chamar o Enem. Está tudo bem? Sim? O Enem quer levá-la para o hospital, Isa. Não, não, não. Eu só quero ir para cá, mas ela leva-me daqui. Vai, tem que ser vista porque o doutor Murilo é muito melhor e eu vou estar sempre contigo. Quero ir para o hospital outra vez, eu não consigo. Olha, olha, juntas conseguimos tudo. Vamos. Vamos, vamos. É assim, não é? Vai, fica tudo bem. Minha filha, ouve-me aqui. Mas a de hoje aconteceu o pior. Não. Shhh. Não vais dizer isso. Eu não te quero ouvir a dizer isso. Ouvi-te? Isto é só uma crise. É só mais uma crise. Hum? E o doutor Murilo vai tomar conta ti e tu vais ficar bem. Eu prometo. Eu prometo. Não vai. Não vai. Não vai. E corre o tempo a cicadas lá dentro. Deixa estar. Deixa ser. Tu vai. Istante quando nada está. O que é que está? O que é isso, então? Tenho um emprego, ganho dinheiro honestamente. Mano, eu estou a construir o nosso futuro. Estou a construir a nossa vida. Faz, com dinheiro sujo, não é? Com dinheiro sujo. Doutor Murilo, a minha mãe, como é que está? Agora está bem, mas o processo está a ser mais acelerado do que eu esperava. Mas ela está a fazer radioterapia e já devíamos ter resultados, não? O tumor não lima noiu e continua inacessível para nós. A minha mãe não vai morrer. Mas, Areia, nós já falámos disto muitas vezes. A única solução é ser vista pelo doutor Carlson em Londres. Sim, e que ele aceita operá-la, eu já sei. Ele é o único que já operou aquela região cérebro com sucesso. Eu sei que está um pouco acima das teus possibilidades financeiras, mas... Não, não interessa. Eu vou conseguir esse dinheiro. Não, vamos. A minha mãe vai ficar bem. Ela vai ficar cá esta noite, por calção. Posso vê-la? Claro. Vai lá, a mãe fica aqui. Mais à vontade, vai. É só hoje, mãe. Parta dos hospitais. Eu sei. O doutor Murilo disse que tu ias ficar bem. Eu vou ficar aqui contigo, não precisas de ter mesa. Fizeste uma fornada de pãezinhos para vender. Vamos estragar todos. Não, faz mal. Faz mal nenhum. Vai. Vai lá, meu amor. Vai lá. Estão só umas horas e nós precisamos desse dinheiro. Tens a certeza? Eu vou, mas eu volto depressa, sim. Prometo. Tens a certeza? E aí Tens a certeza? E aí O próximo é para a rua O primeiro é que fez a maior anda do mundo É o maior anda do mundo É eu Mano, olha aí que fez aos tis Olha aí, é meu, é meu Não digas que andas em filmes outra vez por causa da nossa vida Está calado, tem o que me ensinei Então o gajo não vai de saco por causa dela Então, são coisas nossas É a minha parte, então Quem foi? Olha lá, quem é que é o Irai? Ele é o Eduardo Blanco É o filho do dono da fábrica de móveis Morava em Lisboa e agora voltou Quem faz o crime na cabeça do pai Confete Já está Já está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha para o coxoriço Olha para o coxoriço Não querem um pouzinho? Olha um pouzinho Olha para o coxoriço Querem? Quanto? Dois E aí E aí E aí Olha para o coxoriço Olha para o coxoriço Olha para o coxoriço Olha lá, tu vais pagar isto tudo, estás a ouvir Desculpa Ei! Estão a assar, hein? Estamos aqui os dois. O que é que se passa aqui? E eu, por acaso, liguem para o 112. Eu não preciso de gatos a defender e mandar já os dois. Andores! Qualquer coisa a pita. A andar. Está bem a pita. És bonita demais para ficar tão chateada. O que estás a fazer ao piso? Não sei. Vale a pena. Eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Tira-me agora, já estou a sério. É tão, meu querido. Para de rir também, oh! Não, não, não. Eu já estava sozinho. Idiota! Oh, Toninho! Eu já estava sozinho. E a minha vida mudou da noite para o dia. Mudou da noite para o dia. Nunzinha, filha. Bom dia. Bom dia, dormiste aqui a noite toda? Sim, eu disse, voltava. Como é que te sentes? Sim, sinto-me bem. Olha, tenho fome. Tens? Então eu vou chamar alguém. Sim? Olha-me. Eu prometo... Prometo que vou arranjar a forma de sede operada. Sumo de laranja... Sem gelo. Sem gelo e um croissant. Essa é a pena. Dizemos tudo. É assim... Tens o espaço. Tens o espaço. Sim. Tens o espaço. Tens o espaço. Estadilha. Tens o espaço. Tens o espaço. Tens o espaço. Pai! Bom dia! Viste chamar-me de novo pelo almoço? Foi para isto que faltaste Lisboa? Para exibir os teus vícios nesta casa? Pai! Os teus primos também moram aqui e isto tem mais vergonha. E que tal aguardarmos a zanga para depois? Não há um abraço para o teu filho favorito e único? Ah, deixa-lhe cá. A culpa é da piscina. Veste, das meia hora pode encontrar-se o magnate lá anterior. Pai, por favor, eu tenho a Débora lá dentro da minha espera. Trinta minutos, Eduardo. Trinta minutos. Não há nem sequer tempo para um cafezinho? Para respirar ar puro? Conhecer as empregadas novas? São giras? Sinto que estou livre de tudo. Amar é que é preciso mais do que é preciso. Diz o que é preciso dizer. Desta paciência que o miúdo... O miúdo tem 27 anos e é um curso de gestal. Mas é novo, ele tem que se divertir, não é? Tu sabes com que idade eu comecei a trabalhar? Bom dia, Sofia. Bom dia, doutores. Bom dia, Sofia. Bom dia. Com a idade dele, eu já... Estás-me a comprar a citação. Eu sei. Agora acho que temos só outros, António. Pensas que eu não sei? Eu vejo os matelões de 30 anos a portarem-se como se tivessem 15. Todos acabam por mudar, agora até dizer que está a tempo, Eduardo. Há uma coisa, Félix. Eu quero preparar o Duarte para assumir a presidência da empresa. Isso não se faz da noite para o dia. Muito menos se ele continuar interessado apenas em rapos de saias e copos, não é? Não achas que tens tempo para preparar um herdeiro? Tens-me a mim para te ajudar. Eu não sei. Tens cheio do meu irmão. Sim, Sofia. Doutor António, tenho uma chamada. Pode passar. Estou. Está a ser enganado, doutor Blanco. O que fala? O seu irmão anda a desviar o dinheiro da empresa. O que fala? Deixei-lhe os estratos de um envelope na recepção. Sofia, deixarei alguma coisa para mim? Não. Procura! Peço desculpa. O que é aqui este senhor? Está tudo bem, doutor António? Não. 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 Já do que ele é muito super idoso. Tony, o que é que eu tenho de fazer? Eu tens de fazer como? Para fazer o que tu fazes. Deixa-te lá disso. Vá lá. Eu preciso de muito dinheiro e de pressa. E como eu não tenho e não me calho à lotaria, tenho de tirar a quem está mais que eu. Explica-me. Eu alinho. Não alinhas nada. Deixa-te lá. Deixa isso para quem sabe. Vá. Tony... É a minha mãe. Ok? Oh, desculpa. Não sabia que estava-se aqui à minha espera. Estava ali com a Verónica a ver a nova linha. Quanto tempo é que isto durou? O quê? Isto. Se eu não tivesse visto as provas com os meus próprios olhos, eu não acreditava. Desculpa, estas contas são minhas. As contas são tuas, mas o dinheiro é meu. Tu roubaste-me. Eu não sei onde é que tu me fez-te buscar. Estás a imaginar coisas. Imaginei mais de um milhão de euros tu transferes-te para as tuas contas nos últimos seis meses, Félix. Ok. Eu posso explicar isto? Explica. Explica. Porque eu gostava muito de perceber porque é que o meu irmão, a pessoa em que eu mais confio, a quem dei tudo, me anda a roubar descaradamente. Desculpa. Eu vou repor tudo. Tu és a minha maior desilusão. Tu devias estar na cadeia, hein? Calma, calma, calma. Eu acho que isto pode ser resolvido entre nós. Nós somos família e ninguém tem que saber. Por favor, ajuda a manter-me. Porquê? O que é que eu te devo? Somos irmãos. Somos irmãos. Vou-te dar uma oportunidade. Uma. Mas repor tudo até ao último cêntimo ou então eu entrego-te à polícia. Obrigado. Obrigado. Era só mesmo isso que eu precisava de ouvir. Obrigado. Obrigado. Além disso, eu não te quero ver mais na minha empresa. Eu sou teu sócio. Tu não me podes fazer uma coisa dessas. Posso. 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 Vais ver que eu posso. E além de não te crer na minha empresa, tens dois dias para saís da minha casa. Vou com o Eduardo para a Quinta e quando voltar não quero lá um vestígio teu. Um vestígio teu. O Antônio já sabe de tudo. Como? Confrontou-me com os estratos bancários e sabia dos desfalques. Mas tu deixaste alguma pista? Alguma ponta só? Não, não, não. Nada. Nada. Eu tinha tudo controlado. Tudo, tudo. Ainda esta manhã nós estivemos a falar, ele não desconfiava de nada e de repente mudou tudo. As coisas precipitaram-se. Nós estamos encurralados. Temos de tratar do António e tirá-lo do nosso caminho. Não pode pensar que é o dono da Atlântida. Pode tê-lo afundado. Mas fui eu que fiz daquela empresa aquilo que é hoje. Então, exige aquilo que é teu por direito. Como? Temos de calar o António. Tirá-lo do nosso caminho. Brónica, nós já falámos sobre isso. Ainda há o Duarte. Deixa de a ver. Vês outra maneira? É verão. Está calor. Eles vão lá para a Quinta. Se aquilo erder... As tragédias acontecem? Tens a certeza que é isso que nós queremos? Tu vês a alternativa? Bem, podemos sair daqui com uma mão à frente e outra atrás. Vamos à procura de empregos miseráveis. A Érica deixa a faculdade. O Bernardo é autista. Precisa dos melhores terapeutas... É o meu irmão. É o meu irmão. E o meu sobrinho. São eles... Ou nós? Escolhe. Estou, Heitor. Preciso falar contigo. É urgente. O que vai acontecer hoje? Tens a certeza que não vai estar lá ninguém, meu querido? Escolhe. Para. Vai, vai, vai. Doutor Félix, está a tratar. Já vai! Já vai! Está tudo surdo ou quê? Alguma quinta? Amor, também! Que louco! Vamos dar uma coisa combinada? Então e aquilo que falámos? Que eu fazia tudo para salvar a minha mãe. Está bem, mas eu tenho umas coisas combinadas. Hoje também posso dar conversas agora. A minha mãe é mais importante que qualquer coisa. Já tens algum plano? Plano, plano... Tenha um alvo. Mas é uma coisa que ainda não é bem plano. Quinta desbanca. Ok. Quando? Quando? Sim, quando? Então, calma. Isto não é assim. Não, tens de estudar o local. Com calma. Fazer o reconhecimento do local. Fazer um scoutingzinho. Descobrir o que são os comportamentos dos vizinhos. Então, mas eu vou fazer isso. Eu faço isso. Ah, mas vais fazer isso que é tipo hoje. Qual é a parte que eu tenho de pressa que tu ainda não percebeste? Amor, vamos lá com calma. Tu não estás muito habituada a isto. Mas fazeres coisas da maneira certa. Olha, então o que vamos fazer é... Tu vais ter comigo. Ao sítio onde fazemos picniques. Às cinco. Está menos calor. Ok? Ei, como tu queres tudo. Tudo como tu queres. Um beijinho, nem nada. É assim, acabou-se. Já está bem. Mas vou apunhá-lo. Estava experientando. Se charming. Mas Gymnasia. Nãoộ sticker na esperanza sape. Um Restaurant. Se fascinating é dehar com essa Ideia aqui. É este o meu castigo por não ter ido contigo à Atlântia? Será que eu não posso querer passar uns dias com o meu filho sem ser para o castigar? Houve uma coisa de lá. Eu acho que nós nos temos distanciado, filho. Eu sinto que te conheço cada vez menos. Mas a verdade é que não há muito para conhecer, pai. Eu gosto de miúdas e gosto de me divertir. Já podemos ir embora, tenho que ver se apanho a carteira, que perdi a carteira. Ouve, tu só perdeste a carteira porque estavas completamente bêbado. Será que tu não levas nada a sério? Não. Não, pai. Porque eu acho que isto tudo é um plano para tu me forçares a ter interesse na Atlântida. E eu já te disse que a Atlântida não é a minha cena. Houve uma coisa. Tirando os copos, as miúdas, a diversão. Qual é afinal a tua cena? Há alguma coisa que te interesse? O que é que tu queres da vida, filho? Ainda não sei. Ando a investigar. Isto é muito sério, Duarte. É a minha empresa e é o teu futuro. És tu quem decide o meu futuro? Não. 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 Mas você dizia, explica-me, afinal, porque é que tiraste-te um curso de gestão? Eu não sei o que quero, pai. Tu tens o teu Félix, vocês os dois têm-se safado bem. Tu não precisas de mim para nada. Eu é que sei do que preciso. A sério? Tens assim uma necessidade tão louca, tão urgente de me enfiares atrás de uma secretária? Deixa-me curtir a minha vida primeiro. A empresa não é do Félix, é nossa! Houve uma coisa, Duarte. Tu vives à minha custa, da mesada que eu te dou. Ou fazes aquilo que eu te peço, ou então, é que eu posso. Experimenta. Faz isso e eu garanto-te que nunca mais me coisa vista em si. Faz isso e eu garanto-te que nunca mais me coisa. Abertura 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 Toni! Toni! Há fogo! Aquilo é uma caimada, tamo! Com este calor! Chama-me aos zumbairos! Já! Linda! Linda! Oh, Linda! De cá! Chefe! Não é credo! Liga-te para os bombeiros! Está tudo a arder, olha! Ai! Ai meu Deus! Estoriano, por favor! Novamente! Vem para dentro de casa! Vamos ligar, por favor! Vamos ligar, por favor! Anda lá! Estão perto! 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 Ils taraf! Pagão! عدina! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O carculo do Dona Antónia já não está lá fora Ele deve ter seguido embora Sem mim? Por favor, menino, vamos embora A polícia já disse para sermos daqui Vão andando, eu já lá vou ter, vou só buscar as minhas coisas, tá? Tá, venha lá. 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 Tlaxe a ENTonxa. Tät verelares. T lunche. Tá, todo bem. Eu tô bem. Fica aí. Fica aí. Eu vou arranjar fora-me de tirade aí. Fica aí. Não dá, Tóni. Vai-te embora. Não dá. Pronto. Eu não te vou deixar aqui. Eu não vou voltar para trás. Vou tentar dar a volta à mata. Espérame que ficam de lá. Doni, confia. Luzaré. Luzaré! Oi, 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 oi! Não vais para aí! Estás ouvindo? Não vais para aí! Tu... Ajuda-me. Não, 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 não! Não, 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 não! Acorda, acorda, por favor! Não, não podes! Não estás a ajudar, entra! Acorda, acorda! Isso! Acorda! 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 Sucau! Sucau! Luiz! Luiz! Sucau! Luiz! 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 Sucau! Luiz! Vamos lá para dentro! Não é que você está, por favor! Para! Ai meu Deus! Sucau! Sucau! Obrigada! Eu vou nos preparar! A GNR já anda aí, mas eu quero que esta investigação seja nossa! Deixe estar! Deixe estar! Deixe estar! A Nazaré ficou para trás! Ela está presa no fogo, ela não conseguiu sair! Respira fundo! Estavas com o Nazaré ouve? Ela foi fazer uma entrega de peixe e quando estava a voltar ficou presa no fogo! Anda lá! No meio da mata, Laura! Anda lá! Anda lá! Anda lá! A GNR não vai mandar guardas para o meio do inferno! Vem aqui! Não vai! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vê-te deixarem-me e dou-me balar! A Laura! Desenquenta-se bem! Ah! Desculpa, desculpa, desculpa! Obrigado! O que acabas a fazer no meio do fogo? Não sei! Não sei, eu estava em casa. Deve ter batido com a cabeça, não me lembro. E acordaste sozinho assim, não me lembro? Não consigo ligar para a polícia, nem para os bombeiros, senão temos rede. Então quer dizer que ninguém nos vem buscar? Claro! Nós temos que ir embora já o fogo que está a chegar à casa! Ajuda-o! Leva-o! Leva-o! Anda, mãe, anda! Mãe! 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 Ai, tem barba! Que loucura isto! A Laura está onde? Não sei se está lá atrás como é que é possível. Laura! Amor! Fá com a cura! Estou farta de ligar os miúdos. A Ana está no hotel, mas o Cris, não faço ideia onde é que ele esteja. Desculpa, o que é que tu querias que eu fizesse? Que eu ficasse braços cruzados? Salve, o fogo é muito diferente do mar. Eu sei, mas de certeza é que eles precisam de alguém que saiba de primeiros socorros. Não precisam. Eu sei! Laura! Não é preciso ir para a mata! Eu não te quero enfiar-me naquele fogo, ouviste bem? Está bem, mas eu quero ajudar! Então, mas se queres ajudar, vai procurar o nosso filho. Que eu não vou ficar descansada enquanto ele não estiver em segurança. Por favor! Prata! Sou eu! Já conseguiram contactar a Dolores e o Luís Soares? Ainda não! E a Nazaré Gomes, alguém a viu? Não! A rapariga deve estar no meio do incêndio! Está ali uma pessoa! É o Cris! É o Cris! É o Cris! Eu também não vejo! Não está a ninguém! Anda! Vamos embora! Mete embora! Deixa-me, eu filho! Vamos embora! Olha para mim! Olha para mim! Vamos embora, senão nós vamos morrer! Vem! Por favor, vem! Anda! Ainda! Quem fai? Quem é que foi? Quem é que foi? Azaré! Azaré! Posvei! Ah! Não! Não! Ajudem! Não acredito. Estão bem? Laura. Eu vi o Cris na mata. O meu filho? Desculpa. Não conseguimos trazê-lo. A Nazaré tentou, mas foi impossível. Respeitora. Respeitora. Respeitora, há notícias do meu pai. António Quanco. Desculpa, mas estamos sempre com as relações. Então eu vou aqui. Os bombeiros ainda não departaram à zona. Espera, Duarte! Espera! Eu vou só ver. Eu vou só ver. Se ele estiver na vila melhor. Nós daqui estamos mais próximos daqui então. Eu tenho que ter a certeza. Vais impedir-me? Não. Eu vou contigo. Vai aí! Vai! Ele está em casa para os pés, Duarte. Estás-me a ouvir? Eu sei. Mesmo assim, obrigado por teres vindo comigo. Se eu não viesse, ainda te matavas. A armazém herdeu quase tudo. Felizmente não chegou à casa. Que era onde guardávamos as coisas? É o meu pai. Não! 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 Ajudem! 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 Temos um corpo! Vamos assistência aqui a ter sempre! Espera! 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 Estava a ajuda aí! Três! Dois! Um! Não! Calma! Não! Calma! Vou arrumar! Vou chamar a ambulância. Vou chamar a ambulância. Chame uma ambulância, cachorra,oura. Chame uma ambulância aqui para comprar uma ambulância agora. 1,2, para o seu braço. Não! Não! Não, está aí! Não, não, tchau. O que é isso? Desculpe, eu preciso de informação sobre uma pessoa. Está a me ouvir? Desculpe, mas não está a ver como isto está? Eu sei que está ocupado, mas eu preciso de saber do Arte Blanco. Nós só damos informação à família. Eu sou a namorada. Com licença. Não, não, eu é que sou a namorada. Até cabo. Tuarte, tuarte, claro, que é isso? Sim, sim. O que é que foi? Eu lamento. Eu lamento o quê? Mas eu lamento o quê? Duarte não morreu. Duarte não morreu. Duarte não morreu. Ai, isso é... Ai, isso é... Ai, isso é... Duarte não, 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 Duarte não. Para com isso! Pai! Ele está em choque! É, estamos todos em choque. Perdi o meu irmão e o meu sobrinho. Eu não tenho tempo para estes slicks, pá. Chatice! Tenho o seu, Félix. Sabes perfeitamente como o Bernardo era apegado ao Duarte. Então tem que se controlar, é o que é. Quem tem que se controlar és tu. O Duarte era dos gos. Querido filho, não morre. O Duarte era dos bons, os bons não morrem, eles não morrem. Morrem, morrem, morrem todos, morrem todos. Pai! Para, por favor! Bê! Olha para mim. Olha para mim. Bê, olha para mim. Qual é a tua autora favorita? Bê! Agatha Christie. Qual é o primeiro livro? Um misterioso caso de Stiles, Duarte. Bê! Não. Quantos do Poirot? Quarenta. Isso, respira. Respira. Não, Duarte, não. Duarte, não. Duarte. Respira. Não sei que queremos a descarregar tudo isso. Acabei de matar o meu irmão e o meu sobrinho. Agora, queres fazer o quê? Gritar aos sete ventos? Está feito. Não há nada que possas fazer para voltar atrás. Eu é que vou ter que viver com isto o resto da vida. Não és tu! Por isso, poupa-nos remorsos. Oh, ainda estragas tudo. Está bem. Desapreste-te. Vocês têm de me dizer alguma coisa. Já passou demasiado tempo. Não, o meu marido e o meu filho têm de estar em algum lado. Eles não podem ter desaparecido, não é? Não me diga para esperar. Que eu estou farta de esperar. Estou farta de ter paciência. Eu preciso saber se a minha família está bem, se a minha família está viva. Se for preciso, eu vou para o terreno. Está bem. Está bem. Obrigada. Desculpa, amor. Desculpa. O que é que eles disseram? Eles estão a fazer tudo o que podem, filha. O terreno está difícil. Há zonas da mata que ainda não conseguiram ir. E o quê, mãe? E o quê? E nós ficamos aqui parados sem fazer nada? Não, não. Nós vamos à mata e vamos à procura deles. Nós vamos encontrá-los e eles vão voltar. Tem calma. Mãe, eu não consigo ficar aqui. Olha, olha, vamos. Vamos para a mata. É isso. Também não vou ficar aqui à espera de notícias. Vamos bater a mata de uma ponta à outra e vamos trazer o teu pai e a turma para casa. Pois bem. Se Deus quiser. Temos de avisar os hóspedes. Anda, amor. Tem calma. 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 Posso acreditar que o doutor António morreu? A tua irmã. Olá, querida. Couto. Onde é que estás, meus pésamos? Podemos falar um bocadinho depois do funeral? Claro que sim, querida. Muito obrigado a todos por terem vindo. Hoje é o dia mais difícil da minha vida. Perdi a minha família e não há nada que os traga de volta. Temos que nos focar em recuperar as nossas terras. E juntos, todos juntos, vamos conseguir. Queria ensinar-vos. Estamos aqui reunidos para prestar a última homenagem a António e Eduardo Lula. Ninguém consegue fugir da morte. Mas a morte... Eu não sabia que vinhas. Eu tinha que vir. O que te salvou a minha vida? O que eu estou aqui a fazer? Já não gostava de ser o que fizeste no hospital? Vai chorar e não mexa-te. Está bem? Já vem. Já vai. O que pode ser? Como? E aí E aí E aí E aí